Fala galera, tudo bem com vocês? Fazer um vídeo, o primeiro vídeo que eu faço E eu vou avisar, quando eu faço um desafio Que eu tô avisando que eu sou novo Melhor do mundo, mais um cento e outro lugar Só vim avisar, tchau tchau Já passei por... E penúltimo foi...